E se for o circo? Se for o circo, eu posso ir na janela pra ver? Se for o circo, eu posso fugir com eles? Se for, pode. Porque no circo é bonito ser palhaço. Equilibrista não tem medo. Me deixa perder um tempão aprendendo a fazer malabares. Me deixa domar um leão. Se eu domar um leão, não ganho medalha. Mas ganho a minha vida. Me deixa cair sem rede, que daí a morte é mais eterna. Quando eu anunciar ao respeitável público que a minha vida é o maior espetáculo da Terra, todos vão saber que é falso o meu bigode. E aí E aí E aí E aí E aí